Fãs do esporte, a WNBA está de volta. Tá voltando. Está voltando. Mas deixa eu te apresentar, como você vai, Renan Ducou? Eu vou bem, Mariano Spinelli. Tudo bem se você... Tudo bem, estou bem. Pensei que você não ia perguntar se eu estava bem. Eu ia ficar bravo. Não, eu sou muito educado. Mas é que... Não dá pra pedir papo hoje, não. Não, tá bom, então vamos. Vamos falar porque a WNBA vai voltar neste sábado e você será o narrador deste confronto, correto? Sim, sábado agora, 4h30 da tarde, tem o Seattle Stock, que foi o campeão da temporada passada, jogando contra o Phoenix e o Merkur em nossa primeira transmissão. Mas antes de a gente começar a falar dessa temporada, vamos só dar uma recapitulada para o fã do esporte, que às vezes não acompanha ou quer acompanhar essa temporada, ou só pra gente dar uma contextualizada. Vamos lá então, né? O Seattle Storm foi o campeão da temporada passada. Na final jogou contra o Washington Mystics e ganhou por 3 jogos a 0. Foi a varrida na final, mas o Seattle Storm perdeu duas peças muito importantes para essa temporada porque a Sue Bird e a Brianna Stewart estão fora machucadas, né? A Sue Bird fez uma cirurgia no juílio durante a off-season e a Brianna Stewart foi jogar no campeonato europeu, ela jogou para um time russo, e ela acabou sofrendo uma lesão que vai tirá-la da temporada. O que vale a gente lembrar, na verdade, é porque na última temporada, a final do Seattle Storm foi contra o Washington Mystics, que foi, na verdade, a primeira final delas em 2018 na WNBA. Só que a questão é, este ano, este ano, este ano, este ano, muita gente está colocando elas como as favoritas, né? Estão colocando porque os outros concorrentes perderam muitas jogadoras, no caso da Sue Bird, que é a maior estrela, né? Ela ficou com o joelho, né? Isso, cirurgia no joelho. E muita gente está colocando agora como a possível nome que pode surpreender, ou nome que pode chegar mais firme e pode, talvez, conquistar a sua primeira WNBA da história, né? É, o time da Helena Del Don, que é sempre uma das principais pontuadoras da liga, foi bem nos playoffs do ano passado, mas tem um outro time que está chamando a atenção, né? Que é o Washington, que é o Las Vegas Aces, Las Vegas que fez uma troca para uma boa jogadora agora, que é a Liz Cambridge, do Dallas, do Vindos de Dallas. Vai jogar em Las Vegas agora, Las Vegas fez a primeira escolha do draft também, então é um time que está bem reforçado para este ano e está muito bem cotado aí, né? Las Vegas, a cidade das apostas. Um nome que pode não surpreender, porque já estava na final do ano passado, que no caso, Washington Mystics, eu acho que é o nome que vem mais forte para esta temporada. Se você pudesse dar um palpite em algum time que você acha que vai... que pode ser uma boa surpresa. É, só não sei se surpresa vai ser a palavra adequada para a gente falar do Washington Mystics. Acho que é o desencanto. É, então, o desencanto, né? Vamos ver se agora elas conseguem conquistar esse primeiro título, né? Foram para a primeira final já, acabaram perdendo, tomando a varrida, mas vai ter um time mais experiente, mais calejado para esta temporada. O que eu acho legal a gente destacar é, por exemplo, o caso da Brianna Stewart, que machucou do Seattle Storm, que são as atuais campeãs, que, na verdade, na WNBA acontece uma coisa que é bem curiosa, porque a temporada é muito curta. Maio até setembro, só. É, é muito curta. Então, o que acontece? Essas jogadoras, elas jogam a WNBA e depois elas saem e elas ainda vão jogar na Europa, nos campeonatos. E foi o caso dela. Ela foi jogar lá na Euroliga e aí ela machucou e aí ela acabou perdendo essa temporada pelo Seattle Storm, que eu acho que é o que está mais prejudicado, né? Porque as Lynx também perderam, né? A Maio Moore, que... Que vai tirar um ano para... Sabático. Um ano sabático. Eu também estou ao fim de tirar um ano sabático. É, então. Ela vai... Ela está tirando esse ano sabático como uma questão religiosa, né? Para garantir o contrato dela. Aí assinou o contrato e o Minnesota está falando não, tudo bem, mas você quer tirar esse ano, você tira esse ano e no ano que vem você volta e joga para a gente, né? Tem a brasileira, que é a Damiris Dantas, que é uma pivô, que eu acho que é a única brasileira que está na WNBA, né? A única brasileira da Liga vai jogar no Minnesota Lynx, né? Estava na Atlanta Win e agora volta para o time que foi o primeiro time dela na Liga. E como elas não estão sem a sua peça principal, enfim. Tem muita gente apostando assim, como vai jogar? Talvez é a chance de o Minnesota Lynx conseguir descobrir o seu jogo sem a sua estrela principal e tomara que a brasileira consiga jogar e, enfim, ganhar um espaço maior na Liga, né? Porque a gente não tem, realmente, né? E também no masculino, né? Na NBA também é um número muito escasso, né? É, não, e já teve até uma brasileira que brilhou muito na WNBA que foi a Janete. Sim. Que foi para o jogo das estrelas, que foi campeã quatro vezes, né? Com o Houston Comets lá no começo da Liga, ainda final dos anos 90, começo dos anos 2000 e é muito respeitada lá. Nesse ano até a Janete entrou no hall da fama da FIBA, do basquete mundial. Então foi uma jogadora que deu muito certo na WNBA e tomara que a gente consiga ter outra brasileira de destaque por lá. É isso. É isso? Eu acho que o Fã do Esporte está bem servido. Se não tiver, manda, marca o Renan e aí cobra ele também porque eu acho que fica mais fácil. É isso aí. Fechado? E todo o nosso time do basquete aqui também nos canais ESPN. Então sábado, ESPN Extra, 4 e meia e o Senhor. Seattle Storm e Phoenix Mercury vai ser o nosso jogo, tá certo, Fã do Esporte? Está feito o convite para vocês. Tchau. 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 Tchau.